A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar uma postagem do Movimento Brasil Livre, realizada em agosto de 2023, que associava o presidente Lula ao aborto. Em 11 de agosto do ano passado, o MBL, coordenado pelo Renan Santos, fez uma chamada no X para um boletim de notícias do grupo, com a seguinte frase, abre aspas, Depois disso, um outro grupo, um outro tweet, um outro X, na verdade, um outro perfil, alinhado ao Palácio do Planalto, compartilhou essa mensagem e fez críticas ao MBL. O que aconteceu? Em agosto do ano passado, o então ministro da Justiça, Flávio Dino, pediu a abertura de inquérito, que foi deferido. Quem explica direito essa história com calma é o presidente, é o coordenador do MBL, em um vídeo encaminhado para cá, para o meio-dia em Brasília. Matheus, solta o vídeo, por gentileza. Olá, pessoal do Antagonista, obrigado por trazer luz a esse caso bizarro, tá? Meu nome é Renan, sou um dos fundadores do MBL e, de maneira bem sucinta, na última segunda-feira, eu fui surpreendido por uma ligação telefônica, normal, telefônica, eu não conhecia, não atendi, perguntei quem era, e a pessoa falou, olha, eu sou policial federal e eu preciso te mandar uma intimação, me confirma aí, me confirma que você é o Renan Santos. E eu passei por minha advogada, ela conversou com a policial e soube realmente a minha intimação e foi entender qual era o processo. E, basicamente, estou sendo eu, por conta da minha responsabilidade civil e criminal como presidente do MBL, eu tenho que responder por conta de um suposto crime contra a honra do Lula, motivado por um pedido do Flávio Dino, que disse que nós, volto a colocar, cometemos um crime contra a honra do Lula, ao divulgarmos um link de uma live que constava no título que sequer foi usado na live, que o Lula havia facilitado o aborto com aquela portaria que, a posteriori, ele mesmo revogou. Então, vamos dizer, ele está falando que eu estou mentindo sobre algo que eles mesmo tiveram que revogar para voltar atrás. Enfim, e o Flávio Dino, para nos constranger, ele mandou a polícia federal ir atrás e a polícia federal olhou o caso que é, por si só, absurdo e falou, acho que é por bem, importante investigarmos isso, né? Então, você está me chamando para depor, né? Eu vou ter que depor no dia 16 de setembro, né? É, no mínimo, bizarro, né? Uma pessoa tem que depor por uma crítica política que sequer pode ser enquadrada com notícia falsa, que já também seria absurdo que uma pessoa tem que depor por notícia falsa, mas, no caso, é claramente uma tentativa de nos intimidar, é claramente uma tentativa de calar a oposição e fazer com que você fique, vamos dizer, constrangido em emitir qualquer tipo de crítica contra esse governo. Isso, obviamente, faz parte de uma escalada, vamos dizer, autoritária que o PT tem com relação às liberdades na internet, que a gente já viu, dado que eles apoiam aquele PL bizarro, PL da censura, mas também faz parte de uma leitura que a gente precisa ter de que esses caras não estão preparados para nada, né? Porque um cara se tornou ministro supremo, ele foi ministro da justiça, ele foi juiz, ele foi governador, ele se coloca como jurista e diz que tem notório de saber jurídico e sai por aí acusando os outros de coisas absolutamente absurdas, né? A ignorância é uma desgraça, e quando você mistura ignorância com autoritarismo, dá isso aí. Nós não vamos fugir do Brasil, ninguém vai sair do Brasil, ninguém tem medo, vamos enfrentar e bora, e obrigado aí pela oportunidade. Valeu. Tá certo. Matheus, solta a vinheta.